Estamos aqui com o Carlos Henrique Schroeder, diretor-geral da TV Globo. Schroeder, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. O senhor, que é o diretor-geral da emissora, também dirigiu o Jornal Nacional, Fantástico, outros telesjornais por vários anos. Qual é o desafio de dirigir a TV Globo e também esses programas de telesjornalismo? Pela jornalismo, primeiro. Eu acho que é uma missão, uma responsabilidade muito grande que você tenha a função, num país tão carente como o Brasil, de entregar um bem, talvez mais importante, que é a informação. Informação correta, informação precisa, que a população tanto necessita receber. E essa é a responsabilidade maior, não sempre como jornalista, como cidadão. E a TV Globo? Agora tem o Globo Play, ferramentas na internet. Como é que você vê os lançamentos futuros da Globo, programas que foram lançados antes na internet e depois na TV? Como é que você vê o futuro da emissora nos próximos anos? Um exemplo de modernidade. O trabalho que a gente faz hoje com o Google Play e com outras mídias digitais é exatamente a antecipação e a possibilidade de você assistir todo o conteúdo que a Globo oferece, a hora que você vê, como quiser, dependendo da sua possibilidade e da sua ocasião. Eu acho que oferecer esse conteúdo e essa possibilidade para o consumidor é inferior, é uma necessidade que a população, mais cedo ou mais tarde, irá precisar. Então a gente se antecipa, oferece esse conteúdo, que no fundo vira uma opção para quem trabalha muito, para quem tem dificuldade de acessar o conteúdo na hora que ele deseja. Ô sim, Cheira, uma última pergunta. Campeão de audiência como o Jornal Nacional, o Fantástico, como é que a TV Globo faz para manter a audiência, programas assim tão consagrados nesses anos todos? Muita criatividade, mas acima de tudo muita inquietação. Não acertar o primeiro lugar, a primeira colocação como a vitória decletiva. Obrigar a cada programa, a cada apresentação, para que ele seja melhor. Ô sim, Cheira, eu realmente agradeço pela atenção. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os internautas que estão assistindo aqui a essa reportagem. Uma preocupação permanente de termos um conteúdo muito qualificado. Eu acho que a preocupação de cada repórter, cada jornalista que está aqui hoje ensinando um livro de uma história da televisão, de nossas reuniões internacionais, são um pedaço da construção desse magnífico trabalho, que é um recorte desta participação, que nós temos que ter diariamente com o nosso consumidor, com o nosso telespectador. Cheira, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho na TV Globo. Sucesso. Obrigado a você. Obrigado.